Bem-vindo ao canal MM Comidas. Deixe o like e inscreva-se. Uma abobrinha cortada. Sal a gosto. Secar a abobrinha. Três ovos. Bater os ovos. Duas colheres de sopa de requeijão. Colocar na abobrinha. Mistura tudo. Duas colheres de sopa de provolone. Mistura tudo. Colocar azeite na travessa. Colocar na travessa. Colocar mussarela a gosto. Orégano a gosto. Assar em 180 graus por 20 minutos. Pronto. Segura tudo. Respirä. Tchau, tchau.